Fala galera, e aí? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje, trago a vocês o procedimento para você alterar a data de vencimento da fatura do seu cartão de crédito na Nubank. Então, se você já ficou interessado, deixa logo aquele joinha maroto, que eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar. Caso seja a sua primeira vez aqui, se inscreva para você receber as minhas atualizações de dicas, tutoriais, videoaulas e muito mais. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações, para você ser avisado de toda vez que eu lanço um vídeo novo. Certo? Então, recado dado, chega de enrolação, vamos lá ao que interessa. Muito bem galera, vamos aqui no aplicativo. Vamos iniciar o procedimento para alterar a data de vencimento da sua fatura do seu cartão Nubank. Vamos aguardar carregar. Você virá aqui na, puxa para baixo essa tela. Irá localizar A opção Configurar cartão Clica Estando nessa tela, você clica em vencimento Estando aqui, você escolherá uma das datas disponíveis Para alteração Eu vou escolher aqui o dia 8 E clica alterar Feito isso Tendo escolhido a data Você não vai poder mais alterar Dentro de um prazo de até 90 dias Após 90 dias você consegue alterar Novamente Tá? Então Escolha bem a data Para você não ter problemas com relação ao pagamento da fatura Beleza? Eu vou escolher aqui dia 8 Porque dia 8 fica bem tranquilo para mim Clica confirmar Prontinho galera Data de vencimento alterada A minha próxima fatura já virá com a data de vencimento no dia 8 Lembrando que faturas fechadas Não é possível alterar o vencimento Beleza? Somente para as próximas Caso tenha ficado alguma dúvida Deixe um comentário Se esse vídeo lhe ajudou Deixe aquele joinha maroto Que ajuda demais A divulgação do vídeo e do canal E isso nos incentiva a estar produzindo Cada vez mais conteúdo Para você Certo? Se você assistiu até aqui Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou galera